Eu vou, vocês são bota de frana. Eu já desprogramei tudo, que eu ia de vestido no bote. Olha, eu queria dançar com uma bota de caldo alto. Porque quem não conhece sabe que eu gosto de dançar. Amiga, se a gente fosse de tênis. Agora, de pepilândia. Ah, meu amor. Ela é o povo lá que... Na agonia pra nesse boteco. Calma, fala de lá. Andréa de cá e não decidiram o look ainda. Essa aqui tá doida porque quer uma roupa que ela consiga dançar. A gente tem que tá plena, mulher. Gente, eu vou dançar, vocês vão ver que é atração, aguarde. E vem cá, a pepilândia vai tão escandalosa assim, hein? Ah, vai matar. A pepilândia, meu amor. É as cantoras que se insegurem, viu? Pois, só vai dar ela nos stories de todo mundo. Só vai dar pepão nos stories do povo. A senhora também não fica compaixional. Eu já vi uma coisa da sessinha. A canjeica. O Paulo ama uma canjeica. Oxe, eu adoro, é nómada. A canjeica, é. Lembra muito bem que você ama. E com os custos também, viu? Com os custos. Tomado. Antes que ela fechar a porta, sessinha. Olha, colocou o cadeado. Já foi, ela vai abrir. Sessinha. Sessinha, gata. Eu já mandei, corrente. Já mandei. Meu Deus, esse boteco tem que ir para o pão. Que agonia desse boteco, mas de vocês dois. Aita. Eita, que lindo, olha. Eu sou bonita, né? Que arraso, adorei. É para isso. Pois é. Menino, escândalo, viu? Arrasou, hein, gata? Todo mundo perguntando. Ele vai comer o bolo da sessinha, as coisas da sessinha, é? Eu estou aqui, cadê? Ele foi babagem, quando acabar eu... Já comeu o quê? As comida. Tudo? Ah, tudo não, né, amigo? Já tem comida. Pois vamos comer, amiga. O que ficou, a gente come. Problema não. Mita, que tu não fez a canjica. E eu só vim pensando na canjica. Cadê o bolo? O bolo está aqui, aí. Ah, pois traga o bolo, porque eu quero é bolo. Olha, está montada a mesa. A visita já foi embora, foi? Foi. Primeiro, vamos resolver o porém. Se a senha não está grávida, minha gente. Isso aqui ou é bosta ou é gordura, não é? Todo mundo perguntando se a senha está grávida. Não está grávida, minha gente. Sossegue o f... Está aqui o bolinho, minha gente, que vocês tanto falaram. Vai não comer, vai não comer. Vamos comer aqui o bolo de fuba. E quando eu sair daqui, meu dia, a senha estava fazendo. Deve ser uma delícia, a cara está boa. Eita, negra. A gente comeu o meu, tá mais caro, viu? Já não tem prato. Não é escolher o meu. A gente não manda a cada manhã pegar, viu? Ela foi tão suco. Está delícia, viu, amiga, o bolo? Está, amiga. Eu achei que ia ter a canjequinha hoje. Hoje não tem não, mas amanhã eu garanto a você que vai ter. Ah, mesmo? Vou. Jure. Vou atrás de você lá na sua... O pratinho, negra. Jure. Juro, juro. Focado, né? O pratinho traga, negra. Menina, que ela está arrasando nos vídeos de make, né? Sim, sim, negra. Canal no YouTube. Me manda o link do canal para eu mandar aqui para os seguidores irem lá acompanhar no YouTube. Os vídeos maravilhosos, viu? Pode, vou mandar sim o link agora para você. Mande, mande, negra, mande. Pelo menos paga o bolozinho que eu comi. Tá vendo esse sim?